Como jogar aqui com a tela solta no LOL. Pode ver que aqui eu tô clicando e a tela tá mexendo sozinha, né? Mas as pessoas que chegam nos elos mais altos do LOL aí, elas não chegam jogando assim com a tela presa, tá? Elas chegam jogando com a tela solta, porque você tem mais liberdade de olhar o que tá acontecendo aos arredores e no mapa também. Então, como que faz pra você soltar aqui a tela, jogar com a tela solta? Bom, pra você conseguir fazer isso daí, você vai ter que vir aqui nessa camerazinha que tem aqui embaixo e vai clicar nela. Quando você faz isso, a tela fica solta, beleza? E aí você, pra a tela mexer, você tem que passar o mouse aqui nos cantos da tela. Eu quero ver pra cima, eu jogo o mouse pra cima, pra direita, direita, pra baixo, pra baixo, esquerda, esquerda. Só que também você consegue focar a câmera no seu personagem. Como? Você deixou espaço apertado, ó, vai ser como se sua tela estivesse presa. Se você solta, ela fica solta de novo. Mas eu, sinceramente, eu não, eu acho horrível jogar com a tela presa, tá? Joguem aí com a tela solta, se esforça um pouco pra você aprender, porque é muito melhor aí pra você ficar bom mesmo no jogo, beleza? Se eu tirei sua dúvida, deixa o like aí, se inscreve e até mais.